Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Velinistas e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre quantas horas eu devo estudar por dia, quanto tempo, quantos minutos eu devo estudar por dia para ter um bom resultado. Bom, e a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que se você não deixar um like nesse vídeo aqui, você não vai evoluir no seu violino. Se você não deixar um like e um comentário aqui nos nossos vídeos e se inscrever no canal, às vezes você não está inscrito, ativar as notificações, tá bom? Você não vai conseguir evoluir no violino e isso daí é verdade. Quem fala que é mentira é invejoso. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Ricardo, quanto eu devo estudar por dia? Primeira coisa é, mais importante do que quanto é como você deve estudar. Você tem que, antes de a gente entrar no assunto de quanto estudar por dia, você tem que estar sabendo se você está sendo bem orientado. Como assim, Ricardo? Se você estiver na direção errada, se você não tem um bom professor, não está fazendo um bom curso, que está te orientando para ir na direção certa, você acelerar na direção errada pode ser o seu fim ou pode te levar para um lugar que você não gostaria de chegar. Então, primeiro, pare, pense, repense se aonde você está conseguindo as suas orientações. Se você está fazendo aula com um bom professor, se você está em um bom curso, inclusive, se você quiser ser meu aluno, link na descrição aqui do vídeo, você sabe mais aí sobre o nosso curso online ou também como fazer aula presencial comigo aqui no estúdio em Indaiatuba, no Centro Suzuki em Indaiatuba. Quer mais informações? Veja aí, curso de professores também de capacitação de professores. Você tendo certeza que você está na direção correta, que você está tendo uma boa instrução, aí o próximo passo é você pensar qual é o seu objetivo. Tenha um objetivo, porque se você não tiver, você não vai saber aonde você quer chegar. Então, assim, ah, eu quero, sei lá, vamos supor, eu estou estudando aí o método Suzuki. Estou no Suzuki número 1, número 2, número 3. Nos próximos 6 meses, eu quero chegar em tal lugar. Nos próximos 12 meses, eu quero chegar na música tal. mediante ao que eu venho evoluindo, eu sei que eu vou conseguir chegar nesse lugar. Então, eu vou botar uma meta um pouquinho mais difícil para eu me esforçar mais. E aí, você vai saber aonde você quer chegar com o seu violino. Ah, eu quero ser um profissional. Não, eu quero só tocar isso, eu quero só... Enfim, defina o que é o seu objetivo. E aí, Ricardo, o que você me indica, então? Bom, se você quiser ser um profissional, se você estiver num nível intermediário aí, que vamos dizer agora, nesse vídeo aqui, que um nível intermediário seria, pelo menos, no mínimo do mínimo, um livro 5 do método Suzuki, no mínimo do mínimo. Daí pra cima, não dá pra você... Vamos falar do livro 4 do método Suzuki, onde tem os concertos pra violino. Se você quer evoluir e tá nesse nível, seja pra ser um profissional ou não, não tem como você estudar menos do que 30 minutos, 45 minutos por dia. Não dá. Se você estiver estudando menos e estiver nesse nível, desculpa, mas não vai dar. Você vai demorar muito pra evoluir. Por quê? Você, quando você tá no início, no comecinho, as barreiras são menores. Então, o esforço que você precisa fazer é menor. Mas conforme você vai crescendo, evoluindo, essas barreiras vão aumentando e elas necessitam de um esforço maior pra você conseguir quebrar. Se você tá no livro 1, tá começando a estudar, tá iniciante, ainda tá bem no livro 1, no livro 2 do método Suzuki, até no livro 3, né? Vamos falar de livro 1 do método Suzuki. Se você estiver bem no iniciante, você estudando 10 minutinhos por dia, 10, isso mesmo, 10 minutinhos por dia. Se você estiver estudando 10 minutinhos por dia no começo, todos os dias, não adianta você estudar 10 minutos a cada 6 dias, né? Não. Todos os dias, 10 minutinhos, você vai evoluir bastante. Agora, qual que é o grande erro das pessoas? Pegar o violino pra estudar uma vez por semana ou duas e querer estudar uma hora, duas horas. Ah, quando eu pego, eu estudo duas horas, três horas. Já ouviu alguém falar assim? Comenta aqui se você conhece alguém e fala assim. Eu estudo 3, 4 horas, mas estuda uma vez por semana. Não adianta nada. Mais importante do que tanto que você estuda é qual é a frequência que você estuda. Se você estuda 3 horas em um único dia, eu não gosto de indicar isso pros meus alunos por semana. Eu prefiro que você estude 10 a 15 minutos por dia, ou seja, no final da semana você vai estar ali com uma hora, uma hora e meia, vamos dizer, de estudo. Mas se você fez todos os dias, você vai evoluir muito mais. Então, pensa nisso. E tá tudo bem se algum dia você não pode estudar todo aquele tempo. E nem eu falei pra você, você precisa estudar 30, 40 minutos por dia se você tá já no livro 4, tocando concertos de violino, no mínimo. Só que todos os dias dá pra você estudar mais quinta-feira, o dia que eu faço não sei o que, não sei o que lá, terça-feira. Naquele dia você estuda menos, mas estuda. Você faz um pouquinho, mas você faz. Isso é importante. Eu espero que com esse vídeo que você consiga criar uma rotina. E bota no papel, faz um horário aqui, não dá pra você ver, mas eu tenho os meus horários aqui, pregados aqui nas paredes. Por quê? Quando você tem aquilo, você passa e vê aquilo, você resiste ou vai te ajudar a resistir a pegar o seu celular e ir pro Netflix, a ficar mexendo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, isso daí vai te ajudar. Tenha o seu horário. Preencha um horário mais importante do que você estudar uma hora, duas horas, três horas, é você estudar todos os dias. Senta agora, quando você acabar de ver esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Pega um papel e escreve assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vou estudar todos os dias. Eu vou tirar um dia de descanso pra não pegar no violino. Também tá tudo bem. Um dia, ó. Ah, segunda, quarta e sexta eu consigo estudar 25, 45 minutos. Mas na terça e na quinta o meu dia é muito corrido. Eu consigo só estudar 10. Ótimo, parabéns. Faça só 10, você vai se sentir bem. Você vai ver que você vai aumentando a sua intimidade com o violino e você vai evoluindo, desde que você tenha uma boa instrução. Essa é a base pra tudo, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí e a gente vai se falando. Muito obrigado e até mais.